Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Às vezes os vizinhos vêm e falam, Pedrina faz tapioca, faz tapioca com leite condensado, faz tapioca com manteiga. E hoje, 2-0, eu falo, Pedrina faz tapioca com frango e catupiry. E lá vai eu, gente, fazer tapioca com frango e catupiry. Eu vou mostrar pra vocês como eu preparo o frango com catupiry. Vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, aqui eu já tenho dois peitos de frango cozido com todos os temperos. Eu tempero bem pra ficar bem saboroso. Agora, eu vou desfiar. Ó, pessoal, como vocês podem ver, eu coloco todos os temperos e deixo cozinhar por 15 minutos. 15, às vezes até 20 minutos, mas é sempre bom deixar 15 minutos. Você vê se já tá mole, pra poder dar continuidade, às vezes não precisa. Então, agora eu vou desfiar. E aí, aqui é uma rendinha. Pra complementar as despesas de casa, pagar as edições de vídeo. Então, tudo ajuda, né, pessoal? Às vezes eles encomendam bolo, bolo de chocolate. E eu tô sempre fazendo. Se eles verem encomendar, eu faço. Não custa nada, né, pessoal? Ganhar um dinheirinho extra. Ó, pessoal, eu vou desfiar. E já volto, tá? Pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer o frango com catupiry. Ó, pessoal, como vocês podem ver, já desfiei o frango. Olha, tá desceadinho. Aqui os ossinhos é muito prático. Sai, automaticamente saem os ossos, viu, gente? Tem que deixar molinho, deixar cozinhar bem. Tá, agora eu vou colocar os ossos pra cá. Agora, pessoal, nós vamos colocar o catupiry. É muito fácil, gente. Muito fácil. Ó, pessoal. É uma delícia. Muito bom. Agora, vamos misturar bem. Ó, pessoal. Masturar bem, viu, pessoal? Eu já tenho tapioca com morango, com leite condensado. Tapioca pura. Eu já tenho no canal. Tô mostrando pra vocês. Vou colocar mais um pouquinho de catupiry. É só prontinho. Prontinho o frango com catupiry. Agora, eu vou fazer uma tapioca. Pra vocês verem como fica a minha tapioca com frango e catupiry. Ó, pessoal. Assim. Agora eu vou tampar, claro, né? Esperar o horário pra fazer o pedido. Mas, enquanto isso, pessoal, eu vou fazer uma tapioca pra vocês verem. Pessoal, tem que ser em frigideira sim, tá? Pra não grudar. Porque se fazer em frigideira de alumínio, a tendência é grudar. Gruda a tapioca. Vamos lá. E fogo baixo de preferência, tá, pessoal? Eu já tenho duas receitinhas de tapioca no meu canal. Vamos lá. Fazer uma tapioca pequena. Porque essa ainda não vai ser encomenda. Essa nós vamos comer. Eu e minha mãe. Vamos dividir. Porque eu tô fazendo regime, pessoal. Apesar de eu não ter parado de comer, hein? Porque eu como bem. Eu tô fazendo meus suquinhos. Eu já emagreci dois quilos, tá, pessoal? Dois quilos eu emagreci. Tô bom dia porque eu tô gorda. Eu já tava gorda. Mas eu já emagreci dois quilos. Comeu isso, quinhos. Só que é assim, pessoal. Eu fiz um suco de... De gegibre com laranja. Mas é assim. Quem é hipertense, pessoal, não pode tomar, tá? O gengibre, automaticamente, ele não é bom pra gente... Pra pessoas hipertensas. Então, eu parei de tomar com o gengibre. Eu tô tomando com outras coisas. Inclusive, eu vou fazer outro suquinho com outros ingredientes pra vocês verem. Porque com o gengibre eu não posso. Eu já pesquisei. Eu não posso tomar. Porque eu sou hipertense. Ó, pessoal. Fiz uma tapioca pequena. Só pra mostrar pra vocês. Como é o processo de fazer a tapioca com frango e catupiry. Muito bom, viu, pessoal? É muito bom. Muito fácil também, viu, pessoal? A única diferença é o recheio. Que é de frango e catupiry. Eu vou fazer recheada, porque pra mim e minha mãe... Tem que dividir pra nós duas. Tem que colocar bastante. Agora... Prontinho, pessoal. A tapioca com frango e catupiry. Vocês gostaram? Ó, pessoal. Muito bom. Uma delícia. Só se vocês gostaram. Deixem like. Se inscrevam quem não for inscrito, gente. Eu preciso de vocês. Pessoal, até a próxima. A próxima receita vai ser de algumas coisas relacionadas à festa junina. Ainda não sei. Eu tô preparando aqui algumas coisas. Mas ainda não sei. Mas vai ser relacionada à festa junina. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha tapioca com frango e catupiry. Até a próxima. Até a próxima.